Foi aprovado pelos deputados estaduais o projeto do Poder Executivo que prevê excepcionalmente na ausência de professores com graduação em nível superior a contratação de profissionais com formação em nível médio na modalidade normal ou com habilitação específica devidamente reconhecida por órgãos competentes. A proposta teve um pedido de vistas do presidente da Comissão Permanente de Educação, deputado Pedro Kemp do PT, antes da votação. Hoje nós estamos com esse projeto votando para situações excepcionais a contratação de professores de nível médio, normal médio e nós ficamos assim preocupados num primeiro momento porque o projeto fala em várias situações, por exemplo, comunidades indígenas, quilombolas, educação especial, educação profissional e ficamos assim receosos de que poderia abrir demais essa excepcionalidade. E nós entendemos que há algumas situações em que realmente é necessária a contratação de profissionais que não tem inclusive licenciatura. Hoje nós temos a educação profissional, por exemplo, ciências jurídicas na escola e é preciso contratar advogado, por exemplo, que não tem habilitação em licenciatura e ele não é um professor formado, mas ele é um profissional que detém conhecimentos específicos daquela área. Então ele vai atuar na educação profissional, até mesmo como considerado professor leigo. A líder do governo na casa, a deputada Mara Caseiro do PSDB, também ressaltou a relevância da aprovação da proposta que vai atender a educação dos povos indígenas, a educação especial, a educação profissional, a educação do campo e quilombolas. Aqui está muito claro no projeto que é excepcionalmente na ausência de profissional com graduação em nível superior. Poderão ser convocados profissionais com formação em nível médio, na modalidade normal ou nível médio com habilitação profissional específica. Então, o Pedro Kemp, que é professor, que é da área, acho que soube expressar muito melhor do que eu a importância desse projeto, principalmente nessas comunidades quilombolas, comunidades indígenas, que são de difícil acesso. Na justificativa do projeto, o governador afirmou que a proposta vai viabilizar a completa oferta da educação em nosso estado, contemplando de forma adequada as particularidades existentes.